Fala galera, tudo bem pessoal? Tudo bem? Meu nome é Valdir, galera, você que me conhece aí do canal Flá Real Flamengo A gente tá passando aqui, galera, pra fazer um comunicadozinho aí Onde, infelizmente, nós trazemos a notícia aqui de que estamos alterando o nome do nosso canal Devido a algumas notificações recebidas pelo Youtube, tá? Então o canal que era Flá Real Flamengo, a partir de agora passa a ser canal Urubuzeiro Então, meus amigos, eu quero pedir aí a compreensão de vocês aí, o apoio de vocês aí Pra nos ajudar a divulgar essa informação aí, né? O canal Urubuzeiro vai ser o nome do nosso canal agora O canal Flá Real Flamengo passa a ser agora canal Urubuzeiro, galera Mas aí eu quero deixar também pra vocês o convite pra vocês aí continuarem se inscrevendo Compartilhando, né? Convidando seus amigos a curtir o nosso canal Porque o conteúdo, galera, vai continuar sempre melhorando, aperfeiçoando Fazendo as transmissões nos grupos de Facebook, do WhatsApp E a gente vai estar sempre colocando informações e várias notificações aí A respeito do Mengão E aí, galera, também aproveitar aqui pra dar uns parabéns a toda a nação rubro-negra Pela grande vitória ontem no primeiro jogo da final 2x0, galera, é isso aí, 2x0 com dois gols de Bruno Henrique O Flamengo jogou muito, né? E colocou o Vasco no seu devido lugar, que é a eterna vice, né, galera? Mas aí tá dado o recado, quero agradecer a vocês e lembrar A partir de hoje, o nosso canal Fla Real Flamengo Passa a se chamar, galera, canal Urubuzeiro Então, quero desejar a vocês uma boa tarde aí Um ótimo início de semana a todos Fiquem todos com Deus E muito obrigado, galera Vamos compartilhar aí esse vídeo E divulgar aí também pras redes sociais, tá bom? Muito obrigado Valeu, nação rubro-negra! Tchau, tchau!